Aspadinha, limpinha, dentro do morro do sapo Aspadinha, 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 aspadinha Meninas e meninos, sejam bem-vindos pra mais um vídeo no meu canal Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas da Shein Gente, vou falar pra vocês se minha voz falhar, se minha voz estiver ruim Tô bem cansada que tô começando a ficar doente Já tô tomando xarope pra tosse Tá começando aquela dorzinha chata no corpo, sabe? Mas eu falei, cara, eu também tô estressada Eu falei, vou gravar, eu vou te contar tudo isso na gravação Vocês que me aturem, já me segue lá no Instagram e lá no TikTok Pra tu tá coladinha comigo, se tu não me segue, tu tem que seguir lá, cara Por quê? Porque nós somos mais do que amigas, somos manas Então tem que me seguir no Instagram e no TikTok pra gente ficar colada E se inscrever no canal que a gente tá rumo a 40 mil inscritos 40 mil inscritos, viu, garota? E também de deixar o like pro YouTube entender que esse vídeo aqui é bom Que tu goste desse conteúdo e divulgar pra mais pessoas e entregar pra mais gente Beleza? Bora pro vídeo Vamos começar com as compras aleatórias Sempre tem, né, gente? Na Shein tem muita diversidade de coisas Muitas coisas aleatórias E aí eu encontrei isso aqui, tá? Que é um kitzinho que vem, se eu não me engano, 10 pacotinhos E eles são simplesmente esses potinhos aqui Que vocês podem usar pra guardar o que vocês quiserem, tá vendo? E eu comprei no intuito de usar pra guardar biju No caso, cordão, né? Porque os cordões, se ficar tudo junto, embolam um no outro Começa a ficar preto Então eu comprei isso aqui Tu fecha e fica assim E tu consegue guardar direitinho os cordões Trouxe aqui alguns cordões pra guardar Pra gente ver se vai dar certo Cordãozinho meu, inclusive esse cordão é aquele colar triplo, sabe? Ele tá todo embolado Mas, enfim Normal, segue o Le Baile Aí tu vai abrir o potinho Vai colocar o cordãozinho aqui dentro Fecha E pronto, ó, tá vendo? O cordão fica separadinho aqui Não vai embolar com outros cordões E também não vai ficar preto Fica a dica, garota Eu comprei dois kits que vem com 10 E assim, tá super aprovado De 0 a 10 é 10 Porque é muito útil Sem contar que é baratinho E se você usar o meu cupom, tá? Meu cupom VITORIACENAMACHEN Que vai te dar 15% de desconto As coisas ficam muito mais baratas Sem contar que na XEN Tem como você ir juntando pontos Que os pontos viram desconto 100 pontos na XEN Já é equivalente a 1 dólar Ou seja, você já tem 5 reais de desconto aí Nas tuas compras Então eu faço muito isso Todo dia eu entro no aplicativo Pra fazer o check-in Na parte de pontos E vou ganhando meus pontinhos diários Enfim, incrível Comprei também essa bolsa, tá? Que era uma bolsa rosa Vou deixar a foto aqui pra vocês Lembrando, todos os links das peças Vão estar aqui na descrição Então se você gostar de alguma coisa no vídeo Vai aqui na descrição Que o link vai estar lá Pra você poder comprar Essa bolsa aqui eu comprei Pra Alice De presente de aniversário, né? Que eu tava devendo esse presente a ela Então comprei Chegou, viu? Vem buscar Outra coisa aleatória Que eu comprei Foi esse kit de canudos O kit em si já é muito barato, né? Porém, cara Com o desconto Ficou 4 reais Vocês tem noção? 4 reais Em 4 canudos desse Que é metal Ó Tá vendo? 4 canudinhos Eu achei incrível Aqui em casa A gente adora canudo Só que canudo de plástico É muito ruim, né, gente? E aí, ó Vem também Isso aqui Que é a escovinha Pra você lavar dentro Do canudo Isso aqui, ó É essencial Sério Eu tava necessitando de um desse Aí eu comprei Esses 4 canudinhos Útil, né, garota? Próxima compra, né? Aleatória Porém, muito útil Que eu fiquei de boca aberta Eu comprei Esse kit De colheres de cozinha Eu sei que as donas de casa Vão pirar Que vem 6 colheres Vou mostrar uma por uma Pra vocês A qualidade é muito boa E eu paguei 14 reais, gente Aonde que a gente vai encontrar Essas colheres, né De silicone Um kit com 6 Por 14 reais Amor Em lugar nenhum Então veio essa Espátula Vem tudo Cada uma no seu plástico Tem essa espátula Desse jeito aqui Tem Duas espatulinhas Pequenininhas Cara Essas coisas são muito úteis De verdade Ó São iguais as grandes Os mesmos modelos Só que Nenecas Pequenininhas Tem essa daqui Que aqui em casa A gente não tem Que é pra bolo Se eu não me engano, né Pra tu botar o recheio do bolo Bem legal Aqui em casa A gente não tinha Tem também O pincelzinho Aqui em casa Tinha Só que não sei o que aconteceu Que veio um pincelzinho Pra você pincelar os alimentos Muito legal, gente Sério Eu amei esse kit Comenta aqui embaixo Se você achou Em conta Porque o material É muito bom Veio tudo direitinho Seis por cartou 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 Isso foi foda Seis por cator Então assim Amor Maravilhoso Agora já acabou As compras aleatórias Na verdade Aqui o que eu separei É tudo muito aleatório Bem distinto Uma coisa da outra O meu jeitinho de ser Mas vou mostrar pra vocês Isso aqui Que eu tô namorando Tem muito tempo Só que não é baratinho Mas com o meu cupom Eu vou deixar sempre O preço normal E o preço que eu paguei Com o meu cupom Pra vocês verem aí A real Um kitzinho De sutiã Top Com esse material Sem costura Ele tem bojo O bojo Não é removível Não é removível Gente, faz tudo O buraquinho Pra você tirar o bojo Caso você não queira Eu peguei o tamanho S E esses sutiãs São maravilhosos Pra usar Com essas regatinhas Da Shein Não só as da Shein Com qualquer regatinha Eles vendem muito Esses kitzinhos de regata Eu peguei a branca Que é a mais transparente Pra gente poder testar Pra ver se dá certo, né Aí veio também O sutiã branco Ó Sutiã branquinho Mara E também O tradicional Que toda mulher Tem que ter no armário Que é o sutiã bege Cara, ele é inteiro Com material sem costura E o bojo Eu sinto que não é um bojo Que vai marcar muito na roupa Sabe? Bora testar Vou mostrar pra vocês Como ele fica Ó Ele fica assim no corpo Sutiã Tá? Aí agora eu vou colocar A regatinha Que ela está suja Gente E eu preciso fazer Aquelas receitas caseiras Que deixam branco Branco Isso aqui já tá virando bege E gente Babou Por quê? Essa blusa da Shein Ele é muito transparente Não tem jeito Mas eu digo babou Porque eu comprei Esses sutiães Pensando mais em usar Não nessa Numa outra blusa Que eu tenho Que eu uso Esse sutiã aqui Sabe? E essa parte aqui Marca muito e me irrita Esse sutiã vai ser maravilhoso Pra usar com várias roupas Várias, várias Tá vendo ele? É uma delícia Só que com esses kitzinhos De regatinha da Shein Que eu tenho um E eu sempre mostro pra vocês Ó, não dá Porque fica tudo pra fora Tá? Comprar essa blusa não dá Porém o sutiã é incrível E vai ser muito útil Então de 0 a 10 Eu esqueci de dar uma nota Pra várias coisas aqui Mas enfim Sutiãs de 0 a 10 Eu dou 10 Eles não são baratinhos o kit Usa meu cupom Coloca ponto Pra ficar mais em conta Pra você comprar Manas Não vou provar os outros Porque são iguais A esse branco aqui Então não tem problema nenhum Vamos para o próximo Tá? Aqui eu comprei Esse kit, né? Que vem Dois tops de academia Preto E assim Eles são incríveis Gente, sério Que tops maravilhosos Olha o jeito que eles são Eles são todos Nessa textura canelada Deixa eu tentar mostrar pra vocês Ó, todo na textura canelada Não sei se dá pra ver Tem bojo O bojo É removível Então se você não gosta Só você remover A parte de trás É assim Sério Eu achei um top lindo É aquele preto básico Que todo mundo tem que ter E agora que eu voltei a treinar Eu tava sentindo muita falta De top preto Então comprei dois Amei esse topinho Olha que lindo É um top bem básico Pro dia a dia Dá pra vocês usarem Tanto pra treinar Quanto pra poder sair E usar no dia a dia mesmo Incrível E o melhor É um kitzinho com dois E saiu muito baratinho Com cupom de desconto Ele é regulável, tá gente? É na alça E de 0 a 10 eu dou 10 Porque maravilhoso Incrível Amei O tecido dele é uma delícia É bem aquele tecidinho Canelado da Shein Tradicional da Shein Tá? Comprei também Menina A pessoa Vocês viram aí No último vídeo de comprinhas Que eu mostrei pra vocês Três calças dessa Que estão bombando E eu comprei outra Dessa vez a cor cinza Estou com medo De ficar transparente Estou com medo De ficar transparente Porque a minha rosa E a minha preta Ficaram transparentes Vamos ver como Ela fica no corpo Essa daqui Eu peguei tamanho M mesmo Porque eu vi Que a questão em si Não era o tamanho Eu comprei uma azul claro Tamanho M E ela não ficou transparente Então tô vendo Que é de calça pra calça mesmo Ela ficou assim Linda demais Eu amei ela na frente Do lado Atrás ela tá assim Ó Muito bonita Gente Sério Que calça linda Ela é um tiquinho Só transparente Eu consigo ver Porque eu tenho uma tatuagem Na bunda Dos dois lados Então eu consigo super ver Tá? Dá aquela agachada Pra vocês verem Enfim Mas ela é muito linda Ela é uma calça Que modela muito o corpo Tipo assim Fica incrível Só que pra mim Gente Tá ótimo Eu vou dar pra ela Nota 8 Porque por conta Da minha tatuada Já também Tô falando tudo errado Cara Já não tô raciocinando bem Por conta da minha tatuagem Eu consigo ver Quanto uma peça é transparente Quando ela não é A próxima compra Isso aqui Vocês vão ficar chocadas Porque é a primeira vez Que eu compro Vestido na Shein Os vestidos da Shein São muito lindos Porém Pra quem tem insegurança Com a barriga De roupa Que marca muito barriga Não é muito bom Porque cara Os vestidos da Shein As roupas da Shein Na real Elas são de Tem o costume de marcar Muito a barriga E de serem transparentes E tals, né? Então Eu ficava com receio disso Aí eu comprei esse modelo Tá? Que ele é um modelinho Preto normal Vou deixar a foto aí Pra vocês verem Todo caneladinho Tá vendo? Um pouco transparente E aí, ó A parte de cima dele É desse jeito aqui, ó Não sei pra vocês Aqui tá meio embolado Garota Mas olha É assim, aí Ele tem as cinturas Aparecendo Vamos ver como vai ficar Nesse corpo, né? Vulgo o meu corpo Ele tá aparentando Ser meio transparente Aqui na tela Não sei se vai dar Pra vocês verem Mas vamos ver como vai ficar Manas, olha só O vestido ficou desse jeito aqui Eu adorei ele no corpo, tá? Não achei ele muito transparente Não Bem bonito Atrás ele é desse jeito Aí tem tudo Aqui Bem bonitinho Também é regulável Aqui em cima Achei bem bonito ele Já se prepara Pra você arrumar comigo Essa roupa Esse vestidinho aqui De 0 a 10 Eu vou dar pra ele 10 Porque eu achei ele super confortável Não ficou transparente E ele é bem bonito O design dele Eu gostei Agora Para as duas últimas, né? Eu vou colocar Essa adesivinha aqui do peito Que a gente vai precisar Pra poder colocar os tops Vamos lá O primeiro, gente É esse top Que assim Tá bombando Ultimamente Até porque ele é lindo Eu peguei tamanho S O vestido, gente Eu peguei no tamanho M, tá? Olha Que lindo Meu Deus, gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha Deixa eu arrumar aqui Pra mostrar direitinho Pra vocês É esse top Tá? Eu comprei na intenção De usar em festa Em festa não Em produção Porque se for pra parar Pra usar em festa Não vou usar nunca Ficou desse jeito, tá? Ó Mano Mas eu vou ser bem sincera Eu não sei se eu teria coragem De usar isso aqui na rua, né? Mas blogueira usa Fica a coisa mais linda, né? Fica puro glamour Eu achei muito bonito Sei lá Com uma calça É De couro preto Sei lá, gente Eu achei muito bonitinho Atrás é assim, ó Tá? Eu gostei bastante Só que eu já sei Que a qualidade disso daqui Não é muito boa Ó Dá pra mexer Ah, eu gostei, entendeu? Eu comprei, mas na intenção de ser pra vídeo, entendeu? Pra eu gravar as produções pro Instagram com um top bonitinho Manas, de 0 a 10, eu vou dar 9 pra ele Eu não achei que ele, uau, seja um 10, coisa linda, perfeita, maravilhosa Não, não achei, mas é bem bonito, sabe, gente? Se for uma balada Tuts, 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 tuts Pro meu look do ano novo Já tenho look de ano novo desse ano, garota Brincadeira Vamos provar o próximo Esse daqui fica bonitinho, ele vem na sacola pequenininha da Shein E esse aqui também tá bombando Que é o de coração Gente, esses tops eles vieram todos embaladinhos no plástico bolha Achei muito legal E esse daqui eu achei lindo Se vai ficar bonito, não sei Esses tops, esse aqui, por exemplo, eu consegui usar de boca aquele adesivo de peito Mas o mais indicado é vocês comprarem o tapa sexo Sabe aquela coisinha que tu bota no peito? Porque fica melhor Esse daqui, ó, o de coração Ele já é mais aberto Então vai aparecer mais o meu adesivo Vamos ver como vai ficar no corpo O coração ficou assim, gente Esses tops são uma gracinha Mas foi o que eu falei pra vocês Um tapa sexo seria melhor Do que esse adesivinho de peito Mas olha os detalhes dele, gente Que coisa linda Eu amei Aqui atrás ele é da mesma forma de correntinha Lindo demais Já comenta aqui se vocês usariam, viu? De 0 a 10 pra esse daqui eu dou 9 Eu achei ele mais bonitinho do que o outro Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Essas foram as minhas comprinhas, tá? Aguarda aí, irmã, que tá vindo o vídeo de recebidos da Shen Só a gente esperar só mais um pouquinho Que já, já chega E é isso aí Deixa bastante like no vídeo Se inscreva no meu canal Rumo a 40 mil inscritos E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais Um beijo Amo vocês demais E até o próximo vídeo Tchau